Olá pessoal, você está no canal do Arquivo Extra com Luiz Freire Artes, hoje vou trazer uma dica para vocês aqui do meu caminhão do 709 que ele desgasta e dá um problema e a alavanca fica doida, a gente não consegue acertar as marchas direito, vai colocar a ré, ela fica querendo bloquear a caixa, tipo travar, então você coloca uma e entra outra, não fica legal, aí vou estar mostrando, deixando essa dica aí, para quem está começando aí, para quem está pegando 709, 710, é tudo a mesma coisa, 608, assim essa daqui, é uma peça de poliuretano, ou polietileno, tá, o material que é feito, então, está aqui ó, repara o trambulador, tá, do 608, 709, 710, vou colocar essa peça no lugar, vou ensinar a vocês como é que faz a troca dessa peça aqui no 709, gente, essa peça aqui ó, para quem não sabe, ela pode, a falta dela, se você não substituir, você pode quebrar a caixa, tá, e ela te deixa na mão também, porque você fica sem, sem a colocação certa da marcha, beleza, vamos lá então, vamos ver como é que se troca, bom pessoal, estou aqui na alavanca, vou mostrar para vocês, como a alavanca fica boba, ela fica rodando, para lá e para cá, ela não pode rodar, ela fica besta, boba, está vendo, aí nós vamos rodar, outra dica, não, é, é muito ruim trocar, aqui, pelo lado do, do motorista, então, onde tem mais espaço, melhor você vir pelo lado do carona aqui, que está mais espaço, bom pessoal, eu até providenciei já uma lâmpada aqui, que fica meio escuro, né, vou deixar a lâmpada aqui, para poder facilitar um pouquinho a minha visão aqui dentro, aqui debaixo, aqui debaixo da gabine, vou mostrar para vocês agora, a situação aqui, bom, aqui é o alavanca, ó, então, o que é que a gente tem que fazer, o primeiro passo, é tirar, essa tampa aqui, ó, essa tampa, essa tampa, o que é que segura essa tampa aqui, ela tem uma travinha aqui embaixo, aqui do lado, deixa ver se aqui dá para mostrar melhor, acho que ali dá para ver, ó, tem essa travinha aí do lado, aí, ó, aí a gente tem que rodar, tentar posicionar a câmera aqui, para mostrar a vocês melhor, ó, qual é a jogada que, quando eu apanhei esse carro, eu apanhei, estava no escuro, não sabia como é que era, então, essa dica aqui, vai valer muito para quem, para quem está começando a trabalhar nesse carro agora, ó, então, você tem que pegar essa tampa, apertar ela para baixo, assim, ó, porque tem uma mola aqui na alavanca, esse caso meu aqui, você aperta ela, pressiona ela, para baixo, e roda, aí, ó, ela solta a trava, está vendo aí, ó, essa travinha aqui, ó, que tem que apertar lá para baixo, aí ela, solta esse, esse ganchinho aí, ó, que ela trava, né, na verdade, a pressão da mola que segura ela aí, vou acabar de tirar agora, para mostrar para vocês, pessoal, estou tentando mostrar, da maneira mais detalhada, que eu até procurei vídeo lá, aqui, na internet, no YouTube, e não tem muito vídeo explicativo, sobre essa peça não, então, estou tentando fazer um vídeo aqui, para ajudar vocês melhor, está vendo, ó, aqui tem uma mola, para colocar também, é do mesmo jeito, ó, apertou, ela é forte, tá, gente, tem que apertar com força, aí rodou aqui, ó, rodou, ela trava, certo, ó, apertou para baixo, para tirar, ela solta, aí nós vamos tirar, essa tampa aqui, e subir por toda a alavanca aqui, aí tem essa tampinha aqui, ó, essa tampinha aqui, que vai ficar segurando a mola, ó, essa tampinha aqui, ó, que é o que faz uma mexer na outra, ela tem que ser móvel, para poder, dar um movimento na alavanca, então vamos tirar ela também, bom, aqui nós já temos acesso, deixa eu botar aqui meu óculos, já temos acesso aí, a mola, né, melhorar o foco aí, já temos acesso aqui, então, a mola, está vendo, essa mola aqui, essa mola aqui, ela vai antes, dessas peças de cima, detalhe, vou dar um zoomzinho aqui, para melhorar, peraí, aí, ó, esse pininho aqui, eu vou mexer para vocês, vocês veem o que está acontecendo, olha, ele não pode, ficar assim, está vendo, tem um do lado de cá, tem esse daqui, desse lado de cá, e tem outro desse lado de cá, aqui atrás, são dois pinos, são duas travinhas, então, ó, ela mexe a alavanca, ela não pode fazer isso, ficar boba, entendeu, ela vira para todo lado, galera, um detalhe importante, também, na hora de tirar isso aqui, já que esses pinos aqui, estão, eles estão, solto, o risco dela, a gente levantar a alavanca aqui, ela cair dentro da caixa, muito grande, isso pode danificar, dar um problemão, para você aí, talvez, vai querer mexer, totalmente no escuro, tá, então, o que você tem que fazer, você tem que certificar, dos dois lados, direitinho, para ver como é que está o pino, você vai ter que levantar, essa alavanca aqui, ó, com muito cuidado, tá vendo, ela levanta aqui já, só que tem que levantar, com muito cuidado, se um desses pinos, cair lá dentro, eu vou mostrar o outro aqui, antes de tirar para vocês, ó, 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 mudei a câmera, para o lado de cá, para vocês ver, que o lado de cá, está do mesmo jeito, dá para ver os dois agora, ó, ó, eles estão totalmente folgados, todos os dois, está vendo, então, quando isso acontece, não tem como mais, você tem que trocar as peças, vou tentar virar a câmera, um pouquinho mais para cá, está dando o reflexo, da luz ali, que eu estou usando, mas dá para ver, está vendo, um aqui, e o outro aqui, ó, todos os dois, estão solto, então, vamos, vamos tirar a peça, agora, com cuidado, bom pessoal, até mudei a lâmpada, de lugar, para vocês verem melhor, aí, eu vou agora, levantar a alavanca, ó, muito cuidado, nesse momento, porque os pinos, não pode cair, você tem que, não pode balançar a alavanca, tem que puxar ela, com muito cuidado, está vendo, a alavanca já está fora, ó, já está fora, vou mostrar para vocês aqui, como é que é, está vendo, um lado aqui, ela é uma bola, com duas chavetas, duas canaletas, para correr, dos dois lados, está vendo, bom, outro detalhe, gente, ó, você tem que ter aí, um paninho, um pedaço de plástico, aí, você vai fazer isso aqui, ó, eu já preparei aqui, antes de eu tirar a peça, o que é que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, vou colocar, eu vou tampar, porque lá dentro, se esses dois pininhos, que caem lá dentro, vai cair no meio, da engrenagem da caixa, aí é problema, aí é B.O. então, nós vamos jogar lá dentro, pronto, ó, aí galera, ó, bota o plástico, agora não empurra muito, não, ela pode cair lá para dentro, aí fica também difícil, você apanhar, tá, olha só, eu estou aqui, com um pedaço, de lâmina de serra, serrinha de, eu vou puxar aqui, ó, tem um pininhozinho aqui, já está fora, já tirei um, tá vendo como é que é, muito fácil de cair dentro da caixa, aqui ó, um, olha o probleminha dele, vamos tirar o outro agora, vamos arrumar, pronto, pronto, tá vendo, eles até caiu, a buchinha, não tem nem mais a buchinha, não tem nem mais a buchinha, bom, agora eu posso tirar, o plástico aqui, que eu botei para tampar, agora eu vou tentar, ela não, geralmente, ela não é difícil para tirar não, gente, ó, você enfia o dedo assim, pelo buraco, aqui, vem puxando ela para cima, ó, puxa um lado, puxa o outro, saiu, tá vendo, ela está fora já aqui, ó, olha como é que ela está toda arrebentada, viu, toda arrebentada, ela já está com desgaste, né, depois eu vou, deixa eu tirar daqui, eu vou mostrar para vocês com detalhe, depois, pronto, bom galera, ó, eu vou passar um paninho aqui, para me limpar aqui, onde é que ela estava, né, aqui, ó, dá até para você completar o óleo, ou trocar o óleo da caixa, por aqui, porque tem que estar aberto aqui, para você colocar o óleo mais fácil, tá, só que eu não vou mostrar agora, como é que você troca o óleo da caixa, não, bom pessoal, eu vou deixar tampado aqui, enquanto eu preparo as peças aqui, para colocar, vou mostrar para vocês, aqui está, a peça velha, toda arrebentada, já com, um buraco enorme aqui, e aqui é a peça nova, os dois pinos, as duas bochinhas, que eu vou colocar aqui, nesse buraquinho aqui, e vou passar os pinos, para travar lá, detalhe gente, ó, as peças que eu trouxe, essa bochinha aqui, vai entrar, aqui dentro aqui, ó, detalhe, essa peça aqui, veio faltando, as duas chavetinhas, para me travar a cabeça, desse pino lá, pelo lado de fora da peça, isso aqui, é um problema, a gente tem que olhar, eu procurei em várias lojas, estava em falta, essa peça, e eu preciso colocar, esse aqui, então, a loja que eu achei, o segundo cara, só tinha uma, eu peguei, também não tinha nem como, falar que não, né, mas essa peça é essencial, vou ter que dar um jeito aqui, passar um araminho, sei lá, para me travar ela lá, mas está faltando a chaveta, daqui ó, que trava, esse pino, pelo lado de fora, mas tudo bem, vamos colocar, ele funciona aqui ó, aí já viu, só que pelo lado de dentro né, eu vou ter que colocar, essas peças aqui ó, aí, com a bolsa no lugar, então ela vai trabalhar assim, um de um lado, outro de outro, está difícil aqui, que eu, é muito imprensado aqui, então ela vai trabalhar aqui ó, né, aí, aí, essa travinha aqui, pelo lado de fora, eu vou passar uma araminha ali, vou dar meus pulos aqui, mas na hora de você comprar a peça, repara, se não está faltando essa chavetinha aqui ó, bom pessoal, bom pessoal, então na hora de comprar a peça, repara, se não vai estar faltando essa chavetinha, igual no meu kit aqui tá, bom, vou mostrar aqui para vocês, como é que encaixa, lá dentro, vai ficar assim, essas duas peças, aí vai entrar aqui, a alavanca vai entrar, está vendo ali, então elas tem que passar aqui ó, vou tentar mostrar para vocês aqui, como é que ela encaixa, viu, aí ó, essa peça aqui, ela entra assim ó, ela vai trabalhar lá dentro assim, repara aqui, como o negócio já trabalha forçado ó, lá dentro ela trabalha assim ó, repara como é que ela já está forçada ó, aqui já está dentro da, do rasgo aqui ó, ela movimenta aqui, mas está bem justo, ela está tão justo, que está forçando aqui ó, os dois lados, ela trabalha forçado aqui, e ali ó, entendeu, mas vai ser que trabalhar, por isso que quebra logo ó, por isso que quebra logo ó, entendeu, mas vamos lá, vamos colocar lá para ver né, agora lá, levar, aqui tem que estar na posição certinha aqui, tá gente, o buraco lá de cala, de lá tem que ficar certinho, tá difícil, deixa eu ver se está certinho, bom tá, acho que já está aqui, agora vou botar a buchinha, primeiro buchinha, botar por fora aqui gente ó, agora o, o pininho, o pininho é por dentro, pronto, já está no lugar, a outra buchinha, está por fora, bom gente, estou dando essa dica aqui, porque os mecânicos, na verdade, eles não gostam de dar essas dicas, porque, na oficina deles né, eles precisam de, ter o ganha pão deles aqui, mas isso aqui, não é para tirar ganha pão de ninguém, é para dar um, socorro, às vezes quem está na estrada, acontece isso aí, o cara está longe, no final de semana, não tem nada para, socorrer ele, então ele precisa, dar seus pulos né, ele precisa de seus pulos, então essa dica aqui, é para ajudar alguém, que está precisando ó, um detalhe ó, está vendo, como é que essa peça aqui, já estava, deixa eu focar ela aqui, como é que ela já estava comida aqui ó, tanto bater, o desgaste dela aí, ela estava quase quebrando também, então, bom bicho, os dois pininhos estão no lugar, também, tem que ficar quietinho, agora, eu vou tirar o plástico, processão, para não cair lá dentro do, dentro da caixa, ó, vou tentar mostrar, para vocês ali, tirar aqui, lá dentro ó, está vendo ali, tem um lugarzinho certinho, do chanfro da alavanca, entrar ali ó, então, a alavanca tem que entrar ali ó, naquele rasgo ali ó, certinho, então, se esses dois pinos aqui, um deles cair ali ó, problema gente, problema sério, tá, pode quebrar a engrenagem da caixa, e trazer um problemão, para você, beleza, vamos lá, então aqui ó, como é que, a alavanca, ela é chanfrada, está vendo, descer a lâmpada, a alavanca, ela já é chanfrada, então, agora é hora de, colocar ela ali, sem derrubar as peças gente, ela vai entrar forçada, aqui as pinas, ó pessoal, vou mostrar um detalhe, para vocês aqui, geralmente, o mecânico, não conta, não conta, não tem esses detalhes, em vídeo, ó, está vendo aqui, vou focar, isso, ó, essa aqui, é a peça velha, está desgastada, beleza, essa aqui é a nova, porém, olha a diferença, né, vou tentar mostrar aqui, ó, essa nova aqui, ela está muito pontuda, dá uma diferença aqui, muito grande, ó, ela não entra, aqui na peça, ó, ela fica, forçada, ela tem que ter, esse movimento aqui, mas, vou ter que desbastar, um pouquinho aqui, a cabecinha dela aqui, que está muito alto, é muito alto, ó, então, vou ter que desbastar, um pouquinho de nada, só uma, só uma relepazinha, para poder a peça entrar, tá, porque as duas, elas estão forçando, as peças, não está, as peças não estão perfeitas, mas, é melhor você tirar, nela aqui, ó, do que você, não conseguir colocar, né, detalhe, que ninguém conta, bom, eu vou, passar a lima nela, vou desbastar, ali no motor, um pouquinho, e já volto, bom, pessoal, passei a lima, nas duas, ó, tirou um pouquinho, a ponta, vamos ver lá, se encaixa, agora, né, tirei um pouquinho, a ponta aqui, ó, com a lima, tá, no meu caso aqui, eu tô na oficina, é bom, você ter essa ferramenta, no caminhão aí, vamos lá, ó, 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 bom pessoal parece que agora vai entrar né vou forçar entrou aí encaixou um pouquinho só que eu desbastei foi o suficiente tá com a própria lima você consegue tirar então é outro detalhe você tem que reparar na hora de colocar essa pecinha aqui viu se ela tiver com a ponta muito grande tem que tirar um pouquinho a pontinha dela ela poder passar na chaveta da alavanca beleza colocar agora na primeira ruela a mola a mola a monta morre tá lá sobre a tampa agora que me processa aperta para baixo e coloca aí pessoal lá no lugar já agora tá trocando beleza eu tava com problema na réu agora tá encatando a beleza primeira segunda terceira quarta e quinta quinta pra frente são cinco machos de carro beleza gente no lugar mais uma vez aí agora no ponto morto você tá no canal do arquivo extra com luiz frereiro e artes trazendo essa dica aqui ó da alavanca da 709 no meu caso aqui 608 708 710 714 712 é tudo igual tá então a alavanca agora tá no lugar beleza gente gostando do vídeo aí deixa o seu joinha se inscreva no canal eu tenho conteúdo variado aí para vocês e espero que você tenha gostado desse vídeo aí vamos dar um rolê agora para ver o desempenho da caixa beleza bom pessoal bom pessoal um detalhezinho aqui eu botei a tampa e tirei de novo porque eu tinha falado da chaveta é uma roelinha que vai bem aqui assim ó aqui tem uma cavazinha no pininho travei ela aqui botei ela para dentro para poder forçar um pouquinho para fora aí como é que a gente coloca como é que acontece aqui a gente bota a chavetinha aqui empurra lá para baixo é uma chavetinha normal todo mundo conhece aí entendeu lá redondinha para travar esse pininho aqui para ele não ficar se mexendo tanto desse lado lá como de lado de lá também beleza no meu caso aqui eu vou ficar sem porque eu preciso rodar com o carro dá para andar tá mas eu vou ter que mexer isso aqui de novo para poder botar a roelinha mas pelo menos dá para andar agora com o carro aqui tá sem problema nenhum beleza então na hora de comprar a pecinha dá uma olhada se está faltando a roelinha vê se vai ser tudo direitinho beleza é o pino, bucha e arruela a travazinha é tipo trava de corrente de moto, bicicleta falou gente vamos que vamos vamos lá ah 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 Bem, galerinha Foi mais um vídeo aí pro canal Arquivo Extra com Luiz Freire Arts Aqui no meu 709 Mostrei aí de forma Íntegra Dei até umas dicas a mais, os detalhezinhos Pra você trocar aqui O trambulador Do câmbio de marcha Aqui do caminhãozinho 709 Beleza? É Pode ser também chamado de reparo, né? Então dá pra Dá pra você entender direitinho aí Como é que faz, como é que dá pra fazer aí Os detalhes, as dicas Porque na internet Alguns vídeos que eu acho que eu procurei aí Ficou difícil Tá? O pessoal não explicou muito bem não Então espere que eu tenha ajudado alguém Com essa dica aqui Beleza? Você que tá com o meu Tá com o mesmo 709 aí O 710 Tá com esse probleminha aí Não sabe como fazer Não tem um mecânico aí Final de semana Dica aí do Luiz Freire Artes Beleza? Obrigadão Acompanha nós Lá no Instagram Luiz Freire Artes No Facebook E tamo junto Vamos que vamos galera Vamos trampar agora Até o próximo vídeo Tchau Tchau